Ora bem, voltamos então aqui ao estilo da Manhã CM, já estava aqui à conversa com o Bernardo Pinto Coelho sobre este testemunho que o Bernardo tem vindo a dar, em várias entrevistas nas quais se vai desdobrando para nos dar conta de como é que ele está a dar-lhe a volta. Ele deu a crítica que este rapaz deve ter dado a volta a muitas raparigas na vida, agora tem uma ela diferente. É verdade. Dar a volta a esta ela tem sido um bocadinho mais complicado. As mulheres têm estas coisas, não é? Neste caso... As mulheres têm que mandam. Não há dúvida. Neste caso estamos a falar da esclerose lateral amiotrófica. Que muito foi falada no verão passado, não é? Um grande banho à conta disso. Exatamente, lembram-se que foi a doença que levou àquela cadeia de banhos, chamando a atenção para uma doença que até então era um pouquinho desconhecida dos portugueses. Eu diria que era muito desconhecida. Mas não do Bernardo. Não do Bernardo. Bernardo era um jovem muito dedicado a todas as atividades físicas, com espírito de vida saudável. Um jovem ali muito conhecido na linha por ter um bom grupo de amigos e ter também, para além disso, ser muito bem educado, muito dedicado a olhar para os outros, viver os seus problemas com intensidade, mas estar sempre com uma mão estendida para os seus amigos. E portanto era um jovem normal que foste procurando vários processos na tua vida que te fossem ocupando e que te fossem realizando, até que um dia ela bateu-te à porta. Eu acho que um dos erros que eu cometi foi que estava a seguir as convicções dos outros em vez das minhas. A única altura que eu segui a minha convicção foi quando organizei torneios de futebol. Aí sim, porque uma coisa é gostar daquilo que se faz, outra coisa é fazer aquilo que se gosta. E a verdade é que eu gostei imenso daquilo que fiz, desde a restauração, hotelaria, vender seguros, tem tudo a ver com pessoas, eu sou apaixonado por pessoas. Eu adoro, eu acredito, quando estou a falar com alguém parece que fico com mais energia. Portanto, és apaixonado por pessoas, tanto quanto eu sei, como por culturas, porque também viajaste muito, não é? Exato, eu tive uma vida muito rica, eu não posso queixar de rigorosamente nada. Mudei de perfeição 16 vezes, conheci muitas pessoas, pessoas que eu de facto conheço. E quando vou à minha base de dados e fico impressionado, é que não são nem 100, nem 200, nem 300. São quase 3 mil pessoas que eu sei quem são. Ah, que sabes quem são. Não, e que elas sabem quem eu sou, ou seja, é um bocado anormal mudar de perfeição 16 vezes. Mas a verdade é que eu tive uma vida muito rica, porque a verdade é que a pessoa, a fazer muito desporto, socializa muito, eu organizava torneios de futebol, eram várias equipas de futebol, várias pessoas que eu conheci, e eu como gosto muito de rir e fazer rir, acabo por também conhecer muitas pessoas. Como eu sempre gostei de tratar bem as pessoas, acabei por criar empatia, e conheci muita gente com quem eu gosto de nadar. Pronto, e no desporto, vai dizer que eu digo aos pais, eu aconselho, obviamente que as novas tecnologias são ótimas, mas que o desporto, o desporto é ótimo não só a nível físico, mas também a nível social. E mental. E mental, é ótimo, não é? Exatamente, e a verdade é que eu tive uma vida muito rica, não só a nível de desporto, mas também fiz muita palhaçada, muita anoitada. Sem dúvida nenhuma, aproveitaste a vida com o que era natural. Mas quando é que começaste a sentir que alguma coisa não estava a correr bem com o teu corpo? Foi uma altura que eu estava... O meu restaurante, que é um restaurante e mais três sócios que eu tinha, amigos meus, era um restaurante nas fontinhas, não estava muito bem localizado, os americanos dizem location, 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 de facto aquilo não estava muito bem localizado. Fontinhas ali para o pé de colares, não é? Não, não, em Cascais, em Cascais. Ah, em Cascais, desculpa. Pronto, mas a verdade é que pelos meus conhecimentos aquilo foi começando a encher e aquilo estava a correr bem, mas depois quando apareceu a crise, aquilo tinha sempre umas boas rotações em nível de jantares e almoços. Eu tinha aqueles menus de almoço, seis euros e meio, e aquilo era bom, barato, aquela comida caseirinha, boa. Mas depois quando apareceu a crise, abriu um pingo doce ali ao lado, onde no refeitório almoçava-se a quatro horas e meio, em vez de seis euros e meio. E começou a crescer imenso o número de almoços. E o número de jantares, então, passou de 40 a 60, de vez em quando até rodávamos duas vezes, para dois, três, oito e eu comecei a estressar imenso. Porque eu não gosto, eu sou muito exigente comigo mesmo e também não queria dizer os meus sócios nem deixar de pagar os ordenados aos funcionários. Então, comecei a vender seguros de vida ao mesmo tempo. Agora, isto é normal para quem é lutador. Agora, o problema é que eu estiquei-me um bocado, um bocado não, imenso. Eu tinha 10 denturas por dia, devido ao stress que eu tinha, eu estava a dormir duas horas por dia. Isto não foi uma semana. Toda a gente tem semanas loucas, mas isto foi um mês e meio seguido. Ou seja, eu estava a pôr os outros à frente de mim. Claro. E então, eu estava a dar caldo... Mas essas tonturas já não eram sinais da doença? É, foi um bocado anormal da minha parte eu não ter ouvido o meu corpo. Ou seja, uma coisa é ter uma ou duas, outra coisa é 10 denturas por dia durante o mês e meio. Pode ser. Portanto, eu estava mesmo a castigar-me a mim própria. E a verdade é que como estive a dar caldos nas minhas células durante um mês e meio seguido, acabei por começar a sentir falta de força na minha mão direita. Eu lembro de estar no comboio, a caminho de um cliente para vender um seguro de vida, e tive que me agarrar a uma pessoa que estava ao meu lado, no comboio, para não cair. Mas quando digo cair, é cair mesmo. Portanto, eram tonturas muito intensas. Nada disso normal para um jovem como tu és, com esse fulgor físico que sentias e tal. Começaram os primeiros sinais. E quando é que sabes que de facto o que tinhas era esta esclerose lateral aniotrófica? Porque o professor me mete, eu fui falar com o meu pai. O teu pai médico, não é? Exato. O pai do Bernardo é o Manuel Pinto Coelho. Nosso querido Manuel Pinto Coelho. Portanto, às vezes aqui está connosco de manhã, e que toda a gente adora ouvir, as senhoras já vão dizendo todas que sim, e adoram ouvir. Eu, com o meu pai, ele pediu-me para ir ter com o doutor Lobo Antunes, e quando eu falei da minha situação, ele disse-me logo, Bernardo, vais-me a ser ao hospital de Santa Maria e ter com o professor Mamé de Carvalho, que já viu o teu caso neurológico é diferente. E o professor Mamé de Carvalho mandou-me fazer N exames, tudo e mais alguma coisa, até que teve-me fazer uma punção lombar. Tive 15 dias de tato, não podia levantar a cabeça, senão desmaiar, ou vomitar. E depois foi nessa altura que ele me deu uma notícia, Bernardo. Olha, desculpa lá, mas você tem a doença do neuroneomotor, que é a esclerose lateral amiotrófica. Pronto, e eu fiquei sem perceber muito. Quem é essa? Exato. E depois eu explico-me que tudo o que nós fazemos no corpo são mensagens das nossas células, dos nossos neurónios para o corpo. E a verdade é que vai começar gradualmente as mensagens a chegarem de forma mais fraca ao seu corpo, portanto os seus músculos vão começar a atrafiar. E eu fiquei logo preocupado, e eu perguntei-lhe se a nível sexual tinha alguma influência de serológica. Não, não mexe nem na cabeça, nem a nível sexual. Ah, boa. Mas a verdade é que eu sou uma pessoa sempre a rir, só comecei a ficar mais preocupado quando comecei a sentir no meu corpo a fraqueza. Claro. E é que eu me apercebi que de facto a vida é mesmo preciosa, por isso é que eu digo, pois é que eu percebi mesmo que as coisas mais incríveis na nossa vida são de bola, que é o amor, a saúde e a amizade. E de facto, como eu já disse algumas vezes, eu já tenho tudo o que eu preciso, só falta mesmo a minha cura para ser a pessoa mais completa do mundo e mais feliz do mundo. A verdade, Bernardo Bernardo, é que tu contrarias um bocado a ciência, porque tu dizes, eu já devia estar morto, porque nós sabemos que a esclose lateral amniotófica tem uma evolução, muitas vezes, muito, muito rápida, não é? Mas tu, lutador que és, habituado às mudanças e habituado de facto à luta, resolvestes travá-la, resolvestes vencê-la e mudaste muita coisa. O que eu acho é que, eu não acho, tenho a certeza que é a mente que comanda o corpo. Por exemplo, curiosamente, a minha primavera teve-me a dizer, Bernardo, é a mesma verdade que o que estás a dizer. Houve duas mulheres com exatamente a mesma idade que foram diagnosticadas com a esclerose lateral amniotrófica. No mesmo dia, acho que era 23 ou 25 de janeiro, uma foi logo passado pouco tempo a uma cadeira de rodas e a outra está estável porque uma não acredita e é uma pessoa mais pessimista e a outra acredita, tem fé e se calhar é uma pessoa mais positiva. E a verdade é que eu aprendi que se nós aceitarmos o que nos acontece, formos mais gratos e pensarmos de forma positiva, atrai coisas boas. Eu também tenho muito espírito de sacrifício. e ontem estava a dizer aqui ao Nuno que levei 15 injeções. Não é fácil. Não sei quantas pessoas é que se calhar ao fim do mês desistiam. Estou nisto há um ano e a verdade é que eu não vou desistir porque como diz o Papa João Paulo II, um santo é um pecador que não desiste. E a verdade é que se eu desistir, eu estou a desistir de Deus. E a verdade é que neste momento eu sinto que estou a ajudar muitas pessoas pessoas que não acreditavam. Não acreditavam. E também pessoas de toda a gente têm problemas na vida, mas a verdade é que uma pessoa que tiver saúde tem tudo. O que nós queremos na vida é ser amados pelas pessoas certas, mas para mim um grande segredo que me safou na vida toda é ter amor próprio. A pessoa tem gostado de si própria antes de qualquer outra pessoa. Eu acho que é a partir daí que nós safamos em todos os nossos obstáculos. E a verdade é que quando eu estava bem comigo mesmo aceitei o que me aconteceu e estava em paz e a pensar em mim primeiro, foi nessa altura quando comecei a ser mais grato e a pensar positivo, tudo bom começou a acontecer. Por isso é que eu digo nesse livro que esse livro não é para pessoas com doenças, é para pessoas que têm problemas na vida para ultrapassá-las e para perceberem qual é a estratégia para sermos felizes. É um livro de motivação. É mesmo verdade. É um testemunho mas também é um livro de motivação. Talvez a ajuda. Acredito nem imaginar a quantidade de mensagens que eu recebo. O povo português de facto é fantástico, adora ajudar. E eu recebo tantas mensagens com elogios mas também pessoas que confessam a sua vida pessoal. Ainda há pouco tempo eu até fiquei emocionado uma mulher que estava-se a confessar que se ia suicidar. E não se suicidou por causa de uma entrevista que eu dei há pouco tempo. O Daniel. Começou... É, exatamente. Ele começou a perceber que estupidez eu estou aqui a cachar-me da vida quando tu tens uma doença degenerativa sem cura e estás a dar à volta por causa da tua mente. portanto eu tenho é que mudar o chip da minha cabeça. Não é só a tua mente. Também fizeste alterações alimentares. Ah, sim. Uma série de coisas que ajudam, não é? Exatamente. Foi a sorte que eu tenho de ter o pai que tenho. Desenhou-me um plano que também já desenhou o mesmo plano para outras pessoas mas que resistiram durante 15 dias ou um mês. Tu falas das experiências em que tu tens falado muito da tua família toda da tua mãe da tua família em geral mas acabas sempre por colocar o foco no teu pai até porque sendo ele um médico que é reconhecidíssimo como é e cada vez também ele e o teu pai tem uma capacidade que eu admiro imenso que é apesar de já ter uma idade e um estatuto que lhe permitiam estar mais calmo ainda assim considera-se sempre um aluno da vida. Eu vejo sempre o teu pai com a disponibilidade para ser um aluno da vida para estar sempre a aprender. É, o meu pai era um médico. Depois de apreender esses conhecimentos colocá-los enfim como nos tem ensinado aqui tanto colocá-los ao serviço dos outros para que os outros tenham uma bolícia feliz. Eu costumo dizer ao teu pai uma coisa engraçada que é o teu pai tem 70 anos salverro, não é? 66. 66 anos mas parece ter 46 e eu digo sempre ele é o melhor exemplo que nós podemos ter porque é aquele homem que apregoa uma série de coisas para nós fazermos na vida mas depois não é gordo nem tem mau aspecto quer dizer tem um ar de um jovem ele faz aquilo que diz para ele ele credibiliza basta olhar para ele para estar mas o Bernardo herdou isso do pai estás com ele todos os dias com o teu pai neste momento ou não? eu vivo com o meu pai eu tive que aceitar o convite para viver com o meu pai com a Diana a minha madrasta que é a coisa mais querida do mundo que eu sou eu quando vivia sozinho eu já estava a ter muitas dificuldades em detalhes mas já lá vamos eu perguntei-te de propósito se tu vires o teu pai diariamente vives com ele vivo com ele então como é que ele hoje conseguiu sair de casa sem tu saberes que ele estava aqui? sem enganar um pouquinho um ao outro não é? eu ouvi ele a tomar duas pensando nem tu sonhas que vais levar comigo exatamente agora sim dizias tu que portanto já faz sentido estar aqui o pai presente o teu pai vou desenhar um plano para ti é o meu pai eu sei ele não me diz nada mas eu sei que o meu pai demorou muito tempo também a aceitar o que me aconteceu não é? é normal com o meu pai o meu pai era um médico clínica geral normal eu não sei o que é que vais dizer não a verdade é que começou a olhar outras alternativas que fazem sentido e daí agora ter a clínica que tem dentro de envelhecimento e que ajuda pessoas também com problemas como as minhas doenças degenerativas autoimunas e a verdade é que eu cumpri aquilo que o meu pai desenhou para mim as pessoas não imaginam o que é que é a alimentação foi por causa do momento que eu mudei de alimentação que a minha doença deixou de evoluir bom Bernardo vai-te lixar por causa da alimentação só que a alimentação é tudo não é só para mim é para qualquer pessoa há pessoas com quatro semanas de vida com cancro que mudam de alimentação e ficam curados a bordar estás a dar-me uma grande tanga estás a dar-me uma grande tanga mas é mesmo verdade porque nós somos o efeito daquilo que comemos como temos os órgãos bem alimentados e o sangue oxigenado o corpo fica logo mais melhor os órgãos ficam bem alimentados exatamente e limpo a dar tudo por carinha imagino que perante esta realidade que é a realidade da vossa vida da vida de todos nós mas da vossa tu quando percebeste e aceitaste a palavra aceitar aqui é importantíssima e aceitaste que o teu filho estava a passar por esta fase tecnicamente mergulhaste nisto a fundo sabe em que é que eu pensei vou estar à procura de tudo e mais alguma coisa pensei que nem todos os ditados batem certo aqueles santos de casa não fazem milagres há sempre as exceções que confirmam a regra e pensar desta vez há um santo em casa ou há alguém em casa que vai tentar vai pelo menos tentar fazer um milagre e então o que é que eu fiz logicamente se fosses tu se fosses médico se tivesse lá perto se fosses médico e se tivesse um problema destes lá em casa ia ter contigo logo neste caso ia ter contigo independente para teres as portas que entendesses viravas-te do avesso e fazia-se o possível e limpo-se ou a maia se tivesse alguém todos nós fazíamos tudo tudo virávamos do avesso que é isso que santos de casa não fazem a nós mas conversa é essa não faz sentido logicamente que aconteceu uma coisa curiosa tinha tido praticamente um quarto século da minha vida ligada a um tema não é como vocês sabem arquivei aliás fiz tudo o que eu tinha que fazer enfim tive clínicas tive livros fiz um doutoramento inclusive bem é tempo de virar a página e vamos então pôr as baterias acertar as baterias nas doenças neurodegenerativas portanto neste caso a esclerose da antralamiotrófica que o Bernardo tinha e na realidade pensava isto não faz sentido que o saber da medicina esteja tão afunilado como está nesta matéria porque a medicina o que faz nestas circunstâncias é dar um comprimido ao Nuno mas que é isto um comprimido ficar a trás à espera que o pessoal vá para a cadeira de rodas e que alguém os chame para uma vida melhor a contar o tempo não faz sentido portanto logicamente fiz aquilo que qualquer pessoa normal faria puse nos motores de busca todos e mais alguns e na realidade adquiri algum conhecimento sobre isto faço variedíssimas coisas não é propriamente o sítio indicado para dizer o que é que eu faço ou o que é que eu propuso ao Bernardo que fizesse e ele faz mas para terem uma ideia a necessidade protetora dos animais não vai nada custar de me ouvir eu sei que tens uma paixão enorme por animais vais olhar para mim com olhos bem diferentes para pior a partir de hoje corre esse risco mas uma das coisas que o Bernardo está a tomar sabes de onde é que ele vem do urso preto quer dizer tem que se abater o urso preto de onde vem então o que é o ácido urso ou desoxicólico que é um medicamento que na Coreia do Sul foi aprovado desde 2012 como o medicamento mais efetivo para tratar a esclerose lateral amiotrófica e então lá se descobri uma investigadora portuguesa na Faculdade de Farmácia em Lisboa professora Dora Verites que tem o Bernardo e outros com esclerose lateral amiotrófica ela está a ensaiar aquilo que na realidade ajuda a parar a evolução do processo o Bernardo com esse ácido urso ou desoxicólico do urso preto e outras situações variedíssimas o Bernardo toma 21 suplementos embora para mim o suplemento mais importante que ele toma chama-se Joana que é a namorada dele que apareceu na altura certa caída do céu aos tramulhões não me diria a minha irmã que vai e reza 30 Ave Marias por minuto diz que misteriosos são os designos do Senhor diz ela e na realidade é fantástico como é que ele a vida sentimental dele não correu bem durante muitos anos e agora quando ele mais precisava que as coisas estivessem certas pensem bem mas que seria a altura que se preveria que era mais difícil de acontecer que aí a pessoa que se aproxima de alguém com um prognóstico destes então não é que aparece mesmo alguém que é uma alma gêmea é uma alma gêmea dele ela faz-lhe 10 vezes mais do que o pai ou que o meu colega Mamete Carvalho ou qualquer outra pessoa faz não é ó e é a mente também do Bernardo que se transformou conjunto de situações conjunto de abordagens diferentes daquela que tradicionalmente a medicina usa para ajudar casos como este mas que está escrito que na realidade aquilo que ele toma encurde prolonga 3, 4 meses a vida quer dizer muito curtinho quer dizer 3, 4 meses a vida não é nada e daí na realidade ter descoberto novas avenidas de investigação e está na realidade a fazer uma série de coisas essa do urso preto é só uma das 20 e tal que ele está a fazer e parece que e a alimentação daquela coisa do paleolítico ele disse tudo ainda queres ouvir mais não estás farto não é estás a fazer a dieta do paleolítico eu corto com 3 coisas que sabem muito bem mas está aprovado que faz mal oh Bernardo não falo mais do paleolítico devam aqui uma injeção minha de paleolítico todas as quintas-feiras levam uma injeção de paleolítico poupes agora ao paleolítico oh Manel mas a verdade é que agora eu já começo a acreditar no paleolítico olhando para o Bernardo eu fico deste livro ainda ontem um amigo meu que é chefe de cozinha e portanto é um ótimo cozinheiro ligou-me a dizer Bernardo filha da mãe tens mesmo razão tu acreditas que eu em um mês em 3 semanas desinchei 10 quilos estou com melhor pele estou com mais energia é que é mesmo verdade e este cozinheiro é professor da escola internacional de hotelaria de estúdio então professor da escola de hotelaria há três coisas que eu tenho que cortar o problema é que todos nós temos problemas na vida e dos poucos momentos que nós queremos a ter prazer é alimentarmos e o problema é que o ser humano criou produtos que sabem lindamente e nós queremos a ter prazer mas que está provado que fazem mal que é açúcares açúcar está em praticamente todo lado laticínios e cereais que é trigo centeia e cevada e a verdade é que por exemplo o trigo que é o glúten não é digerido ou seja fica no nosso sangue daí nós inchamos agora a pessoa há sempre resistência à mudança eu tenho amigos meus que começaram a ver em mim a diferença estão a começar gradualmente a mudar de alimentação e estão impressionados mas não leitecínio eu gosto tanto de leite nada de leite nem que higiene nem nada só pode ver leite de arroz leite de coco leite de aveia e leite de amêndoa eu não gosto de ser água é água é extrato mas chama-se leite porque é branco porque é que se chama leite eu já só bebo leite de coco eu levo tanto tido que o queijo de azeite eu adoro leite o problema é que nós somos o único animal que bebe leite depois da mãe tudo o que nós precisamos a nível de anticorpos e de crescimento vem do colostro da mãe está provado diga-me um animal um animal só nós os gatos os gatos somos nós não devem dar os gatos mas importante dizia eu que deste livro que aliás penso que é a razão porque o Renato está aqui a apavorar deste livro fiquei todo contente como é óbvio tenho uma ótima relação que não podia deixar de ser com quem o avalia em Santa Maria com o meu colega Mamete Carvalho e ele no livro dele muito põe em mente dele põe uma coisa que obviamente me satisfez muito que ele diz que entre outras coisas obviamente que ele referindo-se ao Bernardo tem tido uma evolução favorável desde o início da sua doença dizendo que antes que o programa dele está a ser enquadrado pelo pai que soubeu portanto logicamente que eu fiquei muito contento obviamente já me tinha dito mas assim uma coisa escrita anima-me de outra forma e aquece-me de outra maneira portanto o que me apetece dizer é que neste momento de facto a evolução da doença foi parada agora há que tratar da carroceria há que levar a armar o objetivo o objetivo que eu estava a dizer aqui ao Nuno antes de começarmos aquele programa é que a pessoa tem que ter uma mente o que eu acho que todas as pessoas que têm o sexo na vida tem tudo a ver com atitude eu estou eu já o facto de eu há um ano para cá ter mudado de plano e de estratégia desenhado pelo meu pai não evoluir quer dizer que já é bom mas o meu problema é que eu sou muito a teimosa e eu quero é ficar curado e fazer a tal corrida no guijo todo no guijo eu tenho que fazer malucura não, não mas o meu desafio é muito mais engraçado há um ano o desafio é muito mais engraçado a correr todo no guijo com o pai também com dois novos até eu que não corro vou correr contigo eu que não corro olha que eu não me levanto de uma cadeira olha que tens várias testemunhas do que tu disseste não, não se o Bernardo quando o Bernardo for correr eu também vou o Bernardo o que eu estava a dizer é que tem tudo a ver com a atitude eu estou há um ano a fazer este tratamento novo estou a fazer estes exercícios para as pessoas perceberem porque é que eu não estou numa cadeira de rodas e a elasticidade faz com que os músculos não atrofiem isto é uma doença degenerativa onde os músculos vão atrofiando se não fosse elasticidade eles estavam todos eu estava todo assim e a musculação já devias estar exatamente e a musculação fez-me ganhar massa muscular eu por exemplo tenho as mensagens que chegam de forma mais fraca à perna direita se eu não estivesse a fazer musculação a minha massa muscular já estava a ficar a minha perna direita já estava a ficar metade da esquerda neste momento está exatamente igual obviamente que eu tenho um andar meio anormal toda a gente vê-se como é que eu ando ando de uma forma diferente mas o que me está a sustentar a perna e o corpo todo tem a ver com a musculação a natação também está a fazer com que eu ganhe boa respiração e que os pulmões fiquem bem ou seja eu tenho que ter muita disciplina eu tenho que acreditar ter muita fé e lutar com muita presidência eu estou há um ano à espera que me apareça a primeira mensagem a chegar aos músculos ainda não chegar não vai aparecer não é quando eu quiser é quando Deus quiser lá está por isso é que a pessoa tem que ter espírito de sacrifício e ter muita fé e acreditar por isso é que eu digo que a mente é que comanda o corpo como diz o Mike Seba no tal nome do pessoal deputado da Nova Zelândia ele diz nunca devemos subestimar o poder da mente se a pessoa tiver fé e acreditar e lutar conseguimos vencer tudo há uma música do M&M aquele rapper chama-se Lose Yourself a última frase dessa música diz you can do anything you set your mind to man tu podes fazer tudo aquilo que mete na tua cabeça e é verdade eu acredito pelo menos potencias isso pelo menos potencias isso e atras as tais coisas positivas que falaste aquilo que eu quero dizer é aquilo que eu já disse mas se calhar assim agora com esta envolvência com a Maio Núnio Auditório Lúcio mais os que lá estão em casa absorva de outra maneira aquilo que eu já lhe disse algumas vezes mas quer que perceba e tem muito gosto em fazê-lo aqui em direto ao vivo e a cores aquilo que já conseguiu já é um milagre parar com a evolução da doença ponto capítulo segundo vamos tentar recuperar os danos que a doença lhe provocou a palhaçada dos braços que tens a coisa toda aí vamos fazê-lo vamos aí mas uma vitória já aí canta é portanto não é pensar para mim não é vitória para mim já é uma vitória não é o campeonato não há nada a fazer não é o campeonato é fantástico os campeonatos são uma soma de vitórias ainda não ganhaste o campeonato já ganhaste uma vitória ganhou um grande jogo tens mais vitórias pela frente só tenho a dizer uma coisa Sporting ó Maia agora é que estás a falar ó Bernardo boa Bernardo olha vou a dizer uma coisa mas eu vou na mesma correr contigo pronto não convides o Jesus não convides o Jesus não fale Jesus nada do Jesus vamos lá o que eu aprendi com ela o livro de Bernardo Pinto Coelho que na segunda-feira será lançado no Helicóptero Inglês onde a minha mulher e eu lá estaremos presentes obviamente Bárbara que mandou um grande beijinho para ti mando também para mim os amigos de infância e portanto o que eu aprendi com ela e depois atenção eu acho que todo o foco está aqui amar aceitar acreditar e lutar e lutar e lutar portanto aquilo que o pai acabou de dizer aqui faz todo o sentido que é a primeira e a grande batalha do momento está a ganha acho que já é um foco em que devias estar encurado que é já travei isto boa noite boa noite já travei obrigado agora com um tempo outro tempo chegaremos a outro pode ser que assim pode ser que assim a outro esporte não não porque ele tem muito não vai lá para ver ele já foi o campeonato é feito várias muito obrigado Manel na semana que cá estaremos de novo depois na manhã vem cá falar sobre sardinhas o que é que eu penso que hoje é a festa-feira não, pois não não é oh Manel e trazes as sardinhas já assadas bem, isso é que eu não me prometo muito obrigado nós vamos para diz Manel diz isto diz isto porque o assado sabes que é a pior forma de cozinhar é o assado sabes que os ferros a mil e tal homens falamos na festa-feira que hoje quer comer sardinhas ao almoço falamos na festa-feira já voltamos até já muito obrigada Bernardo obrigada Manel